Já no Senado Federal, 27 senadores tomaram posse, entre eles Laércio Oliveira do PP, que vai representar o Estado na casa nessa legislatura. Laércio também mandou um vídeo para a gente e que vamos conferir agora. Eu quero renovar os meus agradecimentos ao povo de Sergipe por ter acreditado no senador 111, Laércio Oliveira, senador do emprego, agradecer pelos 310 mil votos que tive, mas quero dizer que a partir de hoje, exatamente dessa solenidade aqui, serei o senador de todos os sergipanos com muito orgulho para fazer pelo Brasil e por Sergipe. Agora, Sergipe conta com os senadores Alessandro Vieira do PSDB, Laércio Oliveira do PP e Rodrigo Carvalho do PT. Agora, Sergipe conta com os senadores Alessandro Vieira do PT.